Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver o problema Se é que é um problema para você Sobre essa caixa de seleção que fica do lado dos ícones Então algumas pessoas não conseguem tirar essa caixinha De seleção onde você consegue marcar os itens Tem gente que não gosta de usar essa caixinha Então eu vou mostrar para vocês como deixar ele novamente Do jeito que a pessoa está mais acostumada a usar Que é sem essa caixinha de seleção Então para fazer isso é muito simples Você vai aqui no menu, aqui em cima no menu exibir E aqui no menu exibir você vai Aqui na opção caixa de seleção de item Você vai desmarcar essa caixinha E pronto Pode ver que ele saiu ali Ele não marca mais do lado a caixinha de seleção E aparentemente aí está resolvido Aí para você selecionar aí da forma tradicional Você pode segurar shift ali ou control E ir clicando em outras pastas Para você selecionar vários itens de uma vez só Ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Peço que se inscreva no canal Deixe seu like no vídeo aí Muito obrigado por assistir E até mais